Olá, eu sou Fernanda Monteiro, violoncelista da Orquestra Municipal de Jundiaí, e a maestrina Cláudia Férez pediu que eu apresentasse para vocês algumas músicas que nós preparamos especialmente para o projeto Beethoven Crianças, em comemoração aos 250 anos do compositor. Nesse primeiro vídeo vocês vão ouvir toda a orquestra. Existem muitas histórias que contam a respeito de Beethoven que não sabemos se são verdade ou não. Tem uma história que diz que Beethoven estava segurando moedas na mão dele e que uma das moedinhas escapou pela mão e ele ficou muito bravo com isso e por isso escreveu uma música que vamos ouvir agora. Será que é verdade? Toda a Orquestra Municipal de Jundiaí vai tocar agora a música que é conhecida como Zanga por uma Moedinha Perdida. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto